Olá meu povo, estamos de volta com The Onto Beyond Acho que vai ser o segundo vídeo que vou poder gravar hoje Então a gente conseguiu falar com a rainha, recebeu feijão mágico O rei é um idiota que é facilmente enganado pelo Jafar do mal Essa lara que é o sul, seria um lugar que a gente encontraria um velho que poderia quebrar a maldição do Sansão Só que ai, se reparar, acho que ao sul seria o lugar onde está aquela torre E a gente já colocou o jarro da vida lá E vamos levar agora o feijão Pelo que entendi, o vaso a gente colocou lá na parte de baixo É lá em cima que é aquele quadradão A gente vai subir na estrutura e jogar o feijão lá de cima Tentei quebrar a maldição do Sansão, porque o Sansão parece um bundão ai O que eu falei, o que é ruim pô, é que eles colocam as coisas muito longe Aí a gente tem um item lá, que é o galho, não sei das quantas Só que ele só permite a gente retornar para a última cidade que a gente esteve O bom é que assim que a gente concluir a torre É só usar esse galho que a gente volta lá para o castelo E aí Tchau, tchau. Ô louco, o ataque do príncipe não matou esses bichos? Ae Sansão no nível 16, quando ele não quiser ficar de graça é só ele aumentar o ataque no inimigo. Lógico que eles não vão me deixar chegar na... Olha lá, queima todo mundo. Eu acho que é um pouco de fio. O fio está bem em cima do fio no controle, é o fio bem em cima do analógico. O ataque de relâmpago pegava todo mundo e não acertou um só. Então a gente já colocou o vaso lá. O vaso está lá na posição. Só que tipo, a gente não coloca o feijão aqui. A gente vai ter que vir aqui em cima. Aí daqui de cima a gente usa o feijão. A gente usa o feijão mágico. Ué, como assim nada acontece? Ai, mas que fio de engraçado. É porque se eu deixo o fio enrolado no meio aqui do controle, ele encosta no fio que está o negócio. Ah, galera. Só para me obrigar a lutar. Vai morrer de qualquer jeito. O botão desgraçado cara. Essa mesma coisa é outra. O L2 retorna. Ah, o louco. O mais que eu vi lá no negócio era para subir lá em cima. Aí iam jogar o... O negócio lá de cima era para cair. E o pé de feijão está aí, ó. Ah, sério? O bonito pega um pouco das gotas do... Do pé de feijão? Ah... Ah, que porra! Entendeu agora como é que é, né? A gente tem uma quantidade de passos. Aí tem uma porra dos insetos. Só para limitar os nossos passos. Tá fazendo o que aqui, Alfa? Você pede feijão lentinha até agora a pouco. Tchau. 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 E aí, olha onde é que vai? Tem três negócios. Tchau, tchau. Ah, como aqui já seria depois da gente ter ido lá pro negócio dos piratas, aí os inimigos voltam a ser fortes. Pô, aí é sacanagem, né? Não tem como chegar ali. Agora se você reparar, tem uma folhinha estranha ali. Agora é a hora da magia. Que bom, só dá pra acertar um inimigo com magia. Ah, o ataque já tá arrancando um pouco. Caramba, não conseguiu matar não. Ah, o ataque já tá arrancando. Vai sair Sansão. Tá vendo que tem uma folhinha diferente. Ah, o mané. Ele só passou por cima e já... Haha, acho que eu não tinha visto isso. Ah, vai se ferrar, cara. Ah, vai ser do lado do negócio e não... Ah, tem outra folhinha aqui. Tipo, o negócio nem... Ah, vai se fuder, cara. Não, ele só passou por cima do... Ele só passou por cima do negócio e já desceu. Caramba, agora vai começar a aparecer um monte de bicho. Pô, nem pra ele ter desenvolvido fogo pra nível 2. Pô, vocês estão maduras. Toma vergonha na cara. Precisa dar ataque físico, né? Pra ficar inventando móvel, né? E aí é o que eu falei, cara. É ridículo isso. É... Tá dormindo, leva o golpe. Era pra acordar. Toma! Acho que dali não ia dar pra chegar dar uma volta. Ai, ai, ai. Ai, deixa eu catar o controle. Ah, legal que essa armadura pesada é mais rápida que a gente. Ah, esse ferrar, cara. Eu coloquei ele pra... Filha da puta. Tem que ver de cima. Caramba, até a conta ali vai ter que ficar subindo. Meio que eles exageram no... Não sei se vai dar pra chegar ali. Não sei se vai dar pra chegar ali. Não. Eles exageram nesses... Nessas dungeons deles. Ah, Gandalf, Gandalf, Gandalf vermelho. Caramba, nem os dois lados dá pra chegar ali. Você sabe porquê? Você sabe porquê? Talvez que eu tivesse que vir de baixo. Puta merda. Oh, botão desgraçado. Quando eu paro de encher o saco. Ah, eu paro de encher o saco. Eu fui por cima. Vai ser um baita. Ah, eu fui por cima. Vem duas armaduras eu não vou, não. Porque... Arradura demora demais pra derrubar, cara. Mas acho que ela não chega ali, vamos tentar Acho que ela não chega Filha da puta, cara Pra gente vir trazendo água de outro canto Será que é isso aqui? Mas acho que não chega não Olha lá, tá vendo? Agora vem duas armaduras e um fantasma? Dá um tempo Filha da puta, cara Por que que não pode deixar eu jogar água de perto? É legal, porque quando a gente tá aqui em cima Ele já mostra o negócio ali, né? Quando a gente vai lá embaixo tem que dar um jeito de levar água até Aleluia, chegamos aqui Eu não sei onde é que é Aleluia, chegamos aqui Eu não sei onde é que é Aleluia, chegamos aqui Ah, vamos tentar fugir que eu... Ah, ataca sem dó de maldição Ah, eu não vou poder fugir porque eles estão paralisados Por causa desse velho trouxa Ah, beleza Dá pra fugir mesmo É, fica aí pulando É, fica aí pulando igual umas bostinhas Ah, mas aí deu pra começar uma volta do caramba Mas tá bom Tá aí meu povo Chegamos no... Com o feijão mágico aí na torre A torre de Aralma, eu acho Criamos o pé de feijão Pé de feijão Pé de feijão nem cresceu Já tinha umas desgraças De uns bichos comendo as folhas Mas chegamos na torre de cima aí Agora temos que dar um jeito de ver Onde é que tá esses velhos aí Pra gente poder... Pra gente poder curar aí A maldição aí do Sansão Mas a gente vai fazer isso aí no próximo episódio Então até lá Tudo de bom E... Fui!